Atenção é luxo né, Lamborghini ou Teneré Com o brinquedo eu vou, lembrando o menor halé Interpreta o que quiser, não está o placo Investi numas mulher, automóveis cabaré Tô jovem melhorar, pra mim eu vendi um chalé Enquanto eu tiver de pé, me dá longa os meus chegados Veneno de ninguém, isso que é foda nem mei Dinheiro atrai os falsos, a noite é refém Machas das neném, se joga nos meus braços Nessa madrugada, te espero gata Te espero que tu não meta o louco Lamborghini Prato, em frente em sua casa Só fogo no barquinho, no banco de couro Nessa madrugada, te espero gata Te espero que tu não meta o louco Lamborghini Prato, em frente em sua casa Só fogo no barquinho, no banco de couro Não subestimo de Jay Nenê não, hein Esse é jogador caro Vai doer Atenção é luxo, né? Lamborghini é o Teneré Com o brinquedo eu vou Lembrando os menor halé Interpreta o que quiser Nós tá o placo Investimos nas mulher, automóveis cabaré Tão jovem melhorar Pra mim eu vendi um chalé Enquanto eu tiver de pé, me dá longa os meus chegados Veneno de ninguém, isso que é foda nem mei Dinheiro atrai os falsos, a noite é refém Marcha das Nenê, se joga nos meus braços Nessa madrugada, te espero gata Te espero que tu não meta o louco Lamborghini Prato, em frente em sua casa Só fogo no barquinho, no banco de couro Nessa madrugada, te espero gata Te espero que tu não meta o louco Lamborghini Prato, em frente em sua casa Só fogo no barquinho, no banco de couro E aí, quem funk insano? Jogador caro Só lançamento avaliado em milhões Então toma!